O sinal do Wi-Fi não cobre toda a sua casa? E quando você estiver com seus amigos fazendo aquele churrasco de fim de semana e eles reclamarem que a internet está caindo? Se preocupa não, a DG Telecom vai resolver esse problema adicionando um segundo roteador e aumentando a área de cobertura Wi-Fi na sua casa. Chega de passar vergonha? Aproveite o churrasco tranquilo e conectado. DG Telecom